Vamos perguntar para o Vlamir. Minuto da Soja no ar, apoio Copavel, Davi. Dom Vlamir, você está aí no Show Safra, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, BR-63. O povo está meio apreensivo aí com esses preços da soja? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, o pessoal ainda está tentando engolir essa situação aí de queda constante, que a gente já vem falando há meses. Isso é um fato. E agora, aos poucos, o pessoal está absorvendo que realmente está tendo um volume gigantesco de soja, está com dificuldade logística e a China tem comprado muito mais soja americana quando não era esperado. Era esperado comprar aqui. Semana passada compraram quase 500 mil toneladas lá nos Estados Unidos, em função de que não tem como transportar mais do que já está programado aqui, né, João? Então, continua essa pressão, tem muita soja e o mercado não tem outro viés. Ele continua frágil, né? Então, ele teve momentos de leve alta ontem, tentando corrigir tecnicamente, porque ele tinha caído muito, daí tinha descasado soja e milho e hoje voltou aí a leve pressão de baixa. Então, hoje já começou, tentou ir para o lado de cima, não conseguiu, tecnicamente não conseguiu e agora os investidores estão liquidando soja de novo. Então, apelo negativo lá em Chicago. E aqui dentro está na mesma linha, né? Continua caindo. Então, a gente mostrou agora os preços lá da B3, que é Chicago, é o espelho de Chicago, né? Uma diferença de 4 dólares agora entre maio e mais lá na frente. Claro que isso não está escrito em pedra, de repente tudo pode mudar, né, se acontecer algum caso. Mas, aparentemente, a tendência é essa, né, Valdir? É, João, para mudar isso aí, hoje, como não tem uma notícia importante, bombástica, teria que ter uma certeza de uma quebra da safra americana, porque a safra da Argentina já está fadada. Todo mundo sabe que quebrou, quebrou muito, mas o mercado já está se vendo, se estabilizando aí 25 a 27 milhões de toneladas lá na Argentina e não tem muito o que mudar por lá. A safra do Rio Grande do Sul também já está se estabilizando aí a quebra na faixa de 8 milhões de toneladas, que é o que está quebrando na América do Sul. Isso o mercado já absorveu. A grande questão é que o mercado está desconfiado com relação à demanda da China. Será que a China vai avançar na demanda? Porque esse problema da peste suína por lá ainda continua a pulga atrás da orelha, né, João? Porque a suína é o maior consumidor de farela de soja lá na China, né? Então, se tiver mais avanços de problema de peste suína, é mais limitante de demanda. Isso a gente tem que clarear para o produtor. São palavras que a gente não gostaria de estar falando, mas é a realidade, né? Esses são os fundamentos. Bom, ou seja, ainda tem mais essa ainda. Vamos aos preços, então. Como é que estão os preços hoje no Brasil? O levantamento da Brandalise Consulting, começando pelos preços do balcão lá embaixo. Balcão gaúcho, Joãozinho. Há um mês atrás era R$ 170,00 ali nas missões. Hoje ele caiu dois em relação a ontem. Hoje caiu dois pilas em relação a ontem. Missões gaúchas, R$ 156,00. Ali perto do Porto Rio Grande, R$ 159,00. Ele pagou até R$ 175,00 há pouco tempo atrás. Veja quanto caiu, né? Caiu R$ 16,00 em um mês e pouquinho. Sudeste aí, pegando Sudeste, Santa Catarina e Paraná. Começa com R$ 147,00 e vai a R$ 160,00, o melhor nível em Ponta Grossa, em função de que está na indústria e está pertinho do Porto, que seria o melhor balcão que tem. A maioria já na faixa de R$ 148,00 a R$ 152,00, nas cooperativas aí do Paraná e Santa Catarina. É os níveis, já abaixo de R$ 150,00 em Minas Gerais. Essa é a pressão que está acontecendo. Fala em R$ 145,00 em alguns lugares de Minas. E agora vamos para os lotes, que tem referência dos preços aí do Mato Grosso. Olha, mercado de lotes, referenciado aí hoje, também caiu R$ 2,00 em relação a ontem. Mesmo com esse mercado, começou o dia mais positivo em Chicago. Mas ainda o mercado já veio para a realidade, que é o mercado de queda. Então, hoje, Porto, o melhor Porto hoje é no Rio Grande do Sul, vai de R$ 165,00 a R$ 166,00 para a posição abril cheio, pagamento final de abril. O Maio, que é a posição mais movimentada, João, R$ 168,00 lá no Porto do Rio Grande, R$ 165,00 em Paranaguá, R$ 166,00 em Santos. Veja que caiu também, caiu nesses portos aí. Porto Gaúcho, julho, R$ 171,00. Porto Paranaense, Paranaguá, R$ 168,00, R$ 168,00, R$ 169,00 em Santos. Isso reflete no mercado do Mato Grosso, que hoje fala R$ 146,00 em Rondonópolis, que é a melhor posição do Mato Grosso para o mercado de lotes produtores. R$ 146,00 para quando? Para agora, para a posição março, abril, aqui na Rondonópolis, que é a melhor nível do Mato Grosso e do Rondonópolis. E mais para frente? Mais para frente aí, com chances de pagar um pouquinho mais. Você pega, a cada mês que passa, a tendência é pagar um real a mais em função do financeiro. E os prêmios que melhoram para frente, mas o pessoal quer disponível. E hoje, João, o pessoal comentando que não tem muito negócio, porque as grandes trading, elas não têm logística. Eles apontam, nós estamos todos cobertos com o grão que vai para o Corredor Norte, não tem mais espaço, não tem mais navio pelo Corredor Norte programado, não tem posição nova de navio chegando. E para baixo está complicado. O pessoal já começou a estudar a posição de pegar soja do Mato Grosso e levar para o porto de Rio Grande, que ainda teria espaço de logística aí nos próximos meses. porque Paranaguá e Santos também estão lotados, João. Então, é o problema da logística. Porto estrangulado, não tem navios, novos navios, porque os navios estão na fila esperando. Navio parado aí de 20 a 45 dias. Ou seja, ele está parado quase uma viagem até a China. Isso vai diminuir o número de viagens de navios esse ano, por exemplo, de cargas de grão, João. Então, essa é uma coisa que a gente tem que passar para o produtor. Os navios estão ficando muito tempo parados nos portos aqui e já se aponta que vão ficar parados também no porto lá da China. Então, o navio que poderia fazer seis viagens no ano, agora já estão falando que vai fazer cinco. Alguns navios, quatro. Ou seja, é menos viagens pelo mesmo navio. Ou seja, é problema da logística global, João. Isso afeta os grãos. E vai ficar pior, porque veja a manchete aí da Reuters. A NEC está dizendo que a exportação do Brasil vai crescer mais em março e vê aumento no primeiro tri. Vai sair por onde? Vai sair voando essa soja? Complicado. Falando em aumentos, eu tenho os dados aqui das exportações da Sissex, que aí eram ontem à tarde. A exportação agora em março, até o dia 17, até a sexta-feira agora que passou, no mês de março, 7,3 milhões de toneladas. Mas a projeção é chegar aí a 14,9. Ainda falta duas semanas para fechar o mês. O ano passado, no mês de março todo, foram 12,2 milhões. A expectativa era superar, que nem eles dizem, um aumento em relação ao ano passado, ser o maior. Porque tem muito navio programado, que era de fevereiro, está embarcando em março. Tem o grande volume de março mesmo. Então, 7,3 milhões até agora. O acumulado de janeiro até agora, 13,4 milhões de toneladas. E aí nós estamos atrasados. O ano passado já tinha 16,5 milhões de toneladas. É por isso que esse atraso, aí de 2 milhões e pouco de toneladas, ele vai jogando para frente. Isso é, tudo é problema e negativo para o produtor. O que temos de boa notícia é que até agora, João, o faturamento até sexta-feira do setor da soja, soja, farelo e óleo, 4,8 bilhões de dólares no mês de março. 25 bilhões de reais entraram só nessas duas semanas de março. Tá bom. 25 bilhões. É, mas o governo Lula acha que merece respeito. O que importa é o preço para o produtor. O Cleito Salum está dizendo que lá em Minas Gerais a soja está 145, o Edmarco Belk, de Rio Verde, Goiás, 142. Aí você falou que os prêmios lá na frente poderão melhorar, ou seja, passado essa loucura, esse entupimento, o prêmio volta a melhorar quando? Olha, João, o prêmio de agosto, ele melhora. O prêmio de agosto é positivo. Ele é 50, 70 acima de Chicago. O grande problema é que lá no segundo semestre, a soja sai desses 14,80 atual, mais ou menos, e vai cair abaixo de 14. Então, o que a gente vai ganhar no prêmio, ele não compensa a queda de Chicago, né? Porque o mercado vai se ajustar com o prêmio melhor, mas com o Chicago mais barato, né? Então, em reais, aí dá diferença pequena. Só para comparar, se você pegar e vender a soja para entregar julho e receber em agosto, no porto de Rio Grande, vamos dizer assim, hoje, você conseguiria uns 172 reais. Mas é o que o pessoal lá do Rio Grande está me falando. Esse é o valor. Se você vender agora ela 165 e aplicar no mercado financeiro, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, na realidade, ela tem uma valorização nominal, mas no campo hipoprodutor não dá muita diferença, não. Baita show, hein? Que você está dando de informação para nós. Lembrando, quem está aí no show Safra, 16 horas, o Vlamir fecha os preços ao vivo para vocês. Não percam, 16 horas. É um momento muito importante, sabe assim, ao vivo você poder ter um cara que é um dos mais respeitados analistas de soja do nosso país. Bom, aproveitando, já que você está na Lavoro aí, a alternativa é o pessoal fazer barter, né? Nós estamos com a Operação Soja Certa em todas as unidades da Lavoro pelo país. E quem for aí, quem estiver no show Safra, olha que oportunidade de fazer, participar da Operação Soja Certa, trocar, fazer barter e conversar com o Vlamir. E também fazer o barter financeiro, aquele barter onde a própria Lavoro trava o seu preço lá em Chicago e deixa você com a soja para você comercializar quando quiser. Não perca essa oportunidade. Quer mais informações? Olha o telefone aí, 011-971-103955, 11-971-103955.